Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon pra você. E vamos continuar aqui a nossa incursão com o piloto, né, com o piloto, que tá boa, dá pra dizer que tá boa. Tá muito boa, apesar de termos tomado dano no... vai ser 14 tiros. No último episódio, né, pro chefe. Porra! Porra, sem zoeira. Essa merda tá atrapalhando pra caramba. Voltou, beleza. Tá atrapalhando demais essa... essa recarga diferenciada. Que bom ver você de novo. Está gostando do Balabirinto. Espero que esteja se alimentando bem. Vejo que já tem uma coleção e tanto. Mas falta algo nos seus equipamentos. Um certo gun... Nessais... bom, foda-se. Eu posso ajudar. Às vezes uma peça só consegue olhar de verdade quando encontra um par perfeito. Vejamos. Acho que tem a combinação perfeita pra você. O que me diz? Tudo bem, obrigado. Não tem dinheiro, filho. Desculpa. Se apareceu logo no quarto andar... Se aparecesse em qualquer outro canto, seria melhor. Não tem dinheiro. Fala sério! Olha... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não morreu. Eu estou tomando bastante dano de graça. Vamos lá. 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 Vessantys. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai! Tô com munição de tudo? Não, não estudo. Olha o carinha aqui. Essa arma aqui tem alguma sinergia? Tá, tá. Nossa, eu peguei de tanto tempo. Não. Quem é que tá com sinergia? Essa. Cinco e cinquenta e nove. Deixa eu ir lá nela primeiro? Porque, se eu não me engano, ela me dá algo que gera uma sinergia. Eu acho. Quase a certeza que é isso que ela vai me dar. Cinindo. Dragarma de fogo. Sinergia com... Dragarma de gelo. Uh. É, é isso mesmo que ela faz. Ela me dá alguma coisa que vai dar sinergia. Seja uma arma... Nossa, a... A grilo. Seja uma arma... Ou seja, um... Um... Um item. Caraca, como é que dropou? Isso aqui dá dano pra caramba. É meio ruimzinho, mas dá bastante dano. Vamos lá, né? Eita. Eu morri pra eles, né? Na vez que eu enfrentei eles. Ah. Queria demais, né? Nossa, dá pra matar eles sem tomar um dano sequer se eu estivesse usando isso aqui. Se eu estivesse usando desde o início, dá pra matar... De... Tem que tomar um dano sequer. Tudo bem. Acontece. 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 Acontece muito. Ah. Olha só. O sucata. Boa. Talvez eu quebre os baús. Aqui recarregou isso aqui e eu não usei, né? Poderia ter me salvado também. Poderia ter me salvado, mas bem mole. O chefe sempre me deixa muito tenso. Cuidado. Ah. Aaaaaaah! Quanto cheiro de tempo? 700. Ah! Eu vou muito bom não. Nossa, aqui dá muito dano. Acho que ficar usando isso aqui não é uma boa ideia não. Ah, quebrou. Cadê o sucata? Isso é meu. Aí apareceu. Ah! De graça esse dano. Ah! Ah! Recarga de uma lesma. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, quantos? Quantos? Vamos lá. Nossa, tinham vários ali. Vamos lá. Ah, o Sucatinha, o Sucatinha, ele fica correndo atrás dos caras, mas ele não consegue Ah Acontece Caralho, eu não vi esse cara, o maluco tava na minha frente, eu não vi Caralho, essas salas assim esburacadas é uma merda Ah, explodiu O Sucatinha, ele vai ficando mais forte, quanto mais lixo dá pra ele Ao ponto de se der o lixo de ouro, ele fica mais forte ainda Barato, hein Barato, hein, filha, talvez eu volte aqui pra comprar esse apagão Acabou na munição Acabou na munição Achei o chefe Faltou só o subchefe que provavelmente o... Como é que é o nome dele? A Ferreira deve tá depois dele, ó o pavileiro Pronto 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 Tá de brincadeira Tá de brincadeira, né, cara Nossa, ela secreta aqui embaixo Caralho O que pediu? Espera aí que eu tô pensando O que é que eu tô pensando? Caralho 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 O que é isso? Revolver do Sorriso É, felizmente Mais uma vez não tenho nada pra te dar É aqui que tá Só a secreta É aqui mesmo Uh, olha 38, bem caro, né filho? Bem caro isso aí Deixa eu voltar na moça aqui em cima Não tem Não vai aparecer mais inimigo nenhum tirando o dragão Ah, mas uma daquelas armas que ele joga Uma das facas que ficam atirando Que ele joga na parede Podem Muito bem Viram moldiçoadas Agora que eu lembrei disso É Que ele joga na parede que ele joga na parede Ah Ah Que ele joga na parede 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 que ele joga na pare O Sucato tá atacando ali no canto, sinceramente. Isso é muito quebrado. É muito quebrado esse. Tomei dano, mas ainda assim foi muito fácil. Um dos melhores itens ativos, de longe, ele e aquele de ficar invencível, são os melhores. Eu lembro, que eu lembro que são os melhores. É, mais uma vez derrotei o dragão. Eu nunca derrotei o dragão tantas vezes seguidas, assim, no intervalo de tempo tão curto. Seguidas não, né, não foi seguidas, mas no intervalo de tempo tão curto. Outras vezes ainda veremos esses créditos. Beleza. É que eu peguei muito lixo. Mas eu acho que pra evoluir o Sucata pro nível máximo, ele tem que pegar, acho que lixo desde o início. Todos os baús. Deixa eu botar pra FEDER. Pegar lixo desde o início e ainda pegar o lixo dourado, que o lixo dourado dá dinheiro, alguma coisa assim. Vira dinheiro. Eu não lembro exatamente o que o lixo dourado faz, mas acho que o lixo dourado dá dinheiro também. Além do lixo dourado, vem dinheiro. Mas bom, a gente vai continuar tentando aí, né, completar essa bendita bala. Pra conseguir matar o passado de alguém, né. Eu quero matar o passado de alguém. Acho que o menos pior que é o do soldado. O dela é bem difícil, o dela eu não lembro. Eu quero matar o passado de alguém. Pô, que coisa chata. E eu poderia ter levado a televisão pro quinto andar. Se não fosse aquela sala lá, foi no segundo ou terceiro andar. A sala cheia de buraco. Me fudeu. Mas bom, a gente tenta mais. Mas isso aí fica pro próximo episódio. Então, bom, por enquanto é isso. Dá like, se inscreve se você gostou. Compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.